O vídeo de hoje é de um carro que vocês já conhecem, eu já tive este carro no canal, é aqui o carro do amigo PJSR, não liguem aqui a desarrumação porque estamos ainda em filmagens, é o carro do amigo Paulo, ele veio cá a Lisboa, vieste fazer, vieste passear, dá-me uma voltinha aqui a Lisboa, a margem sul e resolveu trazer o carro novamente ao canal, a gente tinha tido o setup antigo, é verdade, com 340 cv, mais ou menos, e agora temos States 3 Power, e temos que experimentar o Cupra com a sua nova potência, ele está a rondar que números mais ou menos agora? 480, 470. Ui, assim, mais cento e tal de repente. Não foi bem de repente, não foi bem de repente, não falta ali material. Esteticamente, temos aqui algumas alterações, a gente filmámos o carro, ele era preto, era preto, estava com coilovers, estava com um filtro de caixa só, tipo ou seja, já estava com a tampa do motor original, estava com o filtro de caixa só KPN, não tinha praticamente quase nada, tinha a cápsula praticamente. Temos aqui umas diferenças, temos diferenças a nível de cor, a nível de travagem, a nível de jantos. Já são as mesmas, só tem a cor diferente. A cor, a cor, sim, sim. E temos diferenças a nível de padrada. Turbo, filtro de ar, embreagem, motor, jarda, jarda. Eu podia estar aqui a noite inteira, a noite, o dia, tudo. Ok, agora, o que é que a gente vai fazer? Vai pegar na máquina, vamos dar uma fruta, uma escafia. Temos ali um motar, a dar um aço. Um gajo do mato, já vais ficar cá perto. Eu também gosto. Tu gostas disto. Tu gostas disto. Temos aqui um amigo do Paulo, esta gajada foi para ele. Esta gajada foi para ele, que é o homem da moto 4. Vocês já conhecem que ele agora anda armado em motorrato de mar. É só armado porque domina o carro. Bem, vá, momentos de conversa e vamos a dar uma volta no Cupra, gajo. Fiquem por aí, deixem já o like e a gente vai dar uma volta de 405 e 80 cavalos. Vamos lá. 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 Então como é que é malta, como eu estava a dizer ali, vocês sabem onde é que a gente anda hoje, andamos no CUPRA do nosso amigo PJSR, no escritório do Yuri Francesco, hoje ele veio filmar ao meu escritório, no meu habitat natural, e malta, vocês se não fizeram ainda, vão fazer agora, na descrição vai estar o link do homem, subscrevam, partilhar, deixar like no vídeo, e outra coisa, que a gente já fez num vídeo para ele, deixámos essa deixa e vamos deixar aqui também, digam lá o que é que vocês querem ver, neste ano de 2020, feito aqui pelo Bro do Norte e aqui o Bro da Margem Sul, digam aí nos comentários, eu gostava de ver o, pá, qualquer coisa, seja, não, qualquer coisa, eles vão dizer, bem, 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 já sabes, vão dizer, ah, vão à Kikas e tal, não, não, isso não, isso não, não, não podem ser filmados, não podem ser filmados, se não, mas, não, o que eu, o que eu estava a dizer é que, by the way, eu sou muito mau passageiro, até eu sou, eu tenho aqui umas caras e caraca, mas, como é que está se bem? Rebentem aqui nos comentários, o que é que vocês querem ver, seja, road trip, seja, tipo, pá, desfazer carros, assim é o que for, assim é o que for, a gente não promete que faça, promete que tenta, promete que tenta, agora, a gente dá, a gente dá, qualquer coisa sai de arranjar, mas vamos lá aqui agora, ao que interessa, andamos novamente, no Cooper de Gigotofor, eu vou tirar, mas é a lista de material que eu não sei o que for, claro, a gente já tinha filmado, este carro, se vocês forem ao meu canal, já tem lá a vida dele, eu ainda era bonito, tinha as gentes de outra cor, tinha a mecânica forte, mas mais fraca, exatamente, e agora temos uma coisa malta, tudo ao máximo, tudo ao máximo, tudo ao máximo, menos a potência, ok, vamos começar por estética, estética, o que é que tu mudaste, foi a cor, que cor é esta, estética, pá, esta cor foi aquela cena de, já, eu gosto da cor, mas não é a cor que eu escolhia, na altura entreguei este, o meu carro à Overlay, foi a Overlay que escolheu a cor, foi o Daniel que escolheu a cor, não sabia, fiz um pacto com o Daniel, e dizer, olha, eu vou-te entregar o carro, vais-me escolher a cor do carro, eu gosto de coisas muito sutis, aliás, tu sabes que eu adorava quando o meu carro estava preto, porque passava desprezo, desprezo em todo lado, tipo, não me dava stress, está de respeito, pronto, e agora chama a atenção, não desgosto, porque aquilo que a gente faz, tipo, serve bem, estás a perceber, mas, não era a cor que eu escolhia, olhava um bocatal e dizia, esta cor que era, por acaso, acertou, ficou bem, ele disse-me logo que a cor ia ficar bem com as jantes, há quem seja de opinião que sim, ou quem seja de opinião que não, mas, eu não desgosto, está muito giro, olha, antes de continuar, a gente estamos aqui na nossa Alemanha, posso lhe dar uma frutazinha já, só para apimentar e a malta, deve chegar ao controle, aqui, exatamente, está, bora lá, grande a diferença, grande a diferença, eu só olho para a estrada, grande a diferença, estás a falar, ai, dá-lhe das mãos a todas, a mecânica é muito mais forte, está diferente, mesmo o barulho do carro, desde que a gente fugiu o motor, está totalmente diferente, totalmente diferente, totalmente diferente, e notas o carro, tipo, puxas, não notas o carro falhar, não notas o carro, está muito disponível, meu, é uma rot自a, aqui quem fez isso não tem alguém já faz? Agrico, tchau, mãe, não vai olha a fã, não vaihande, não vai chamas. Não vai chamas. Não vai choca, Não era a cor que eu escolhia, olhando para um catálogo, mas é aprovado, 100%. E a cor de jantes também? Foi escolha a tua? Foi com o preto na altura. Eu estava à procura de uma cor que se fosse diferente, que ficasse bem, mas ficasse entre aspas clássico na mesma. O bronze na altura, pensei que ia ficar fixe e ficou, como o preto ficou fixe. Apesar de eu adoro preto no preto, preto no preto é o spec perfeito para um carro, mas lá sabe, fazendo aquilo que a gente faz temos de mudar de vez em quando. Sim, sim. Estamos aí na nossa zona de conforto. Também temos outra suspensão na altura. Tinhas o quê? Molas? Tinha não, tinha a KW. Exatamente, é isso mesmo. Entretanto, a B&R entrou em contato comigo sobre suspensão a ar e eu sou muito reticente entre suspensão a ar e coelho hoje, porque eu tinha suspensão a ar no meu Cupra R em Inglaterra. Inglaterra. E era a melhor que existe no mercado, está-te a perceber, em termos de suspensão a ar. Fiquei aquela cena de bing-call e esboatei a suspensão que eles tinham e tudo. Fiquei contente. Antes de montares. Exatamente, fiquei contente, montamos no Cupra R e até agora, não me arrependo de nada. Agora baixa, baixa e sobe, quando eu quiser. Baixa e sobe quando eu quiser. Dá-me aquela practicalidade de entrar em todo o lado que eu quero, se preciso de subir. É raro, é muito raro eu ter de subir a suspensão para entrar, porque já no 19º que eu tenho, já dá aquela claridade de poder entrar onde eu quiser. Mas, já, dá-te sempre aquela cena de, ah, podes subir, podes subir, podes descer quando quiseres. E é mais confortável. Gosto muito, gosto muito. Mecânica filho, ah não, primeiro, estes travões também já são outros. Sim, sim, os travões são da origem. Os ATE. Exatamente, só mudei os discos e as pastilhas, que também não tem muita diferença derretir os outros no estoril. E estes já fizeram um estoril dito um empenho. Estoril é para derreter. Para o meu amigo, é o que é. É o que é, é o que é. Quais são os discos que tens? É o power discos, não é? É o power discos, os rigorados, com as pastilhas, acho que é cerâmica ou não. É aquelas que não se usais antes. Claro, o estoril não é o ideal, porque desfarela mais rápido. É porque não ando no estoril não é como tu. Bota a máxima. Porque não desfarela, mas pararam dia a dia, é só dar uma mangarada e a gente está limpa. Está, nada, nada, nada. Eu quando ando no estoril já sabes, eu vou estar bem enrolado, dou umas baltitas, divirto-me com o carro, puxar aquilo lá, mas não cabuzo. Claro. Sabes que tipo... Vais num outro registro. Sim, sim, sim. Aliás, o Experience Day, que é o estoril, é a mesma PSG. Exatamente. Exatamente. Tu é cabuzo. Eu é, quando ando lá... Parece que vai acabar o mundo. Olha, vamos à mecânica. Qualquer malta... Eu tenho aqui uma lista que eu tenho para o meu registro. O homem vem do lista. Eu já tenho para o meu registro, às vezes eu não consigo lembrar de tudo e quando me perguntam eu gosto de saber. Vem do lista. O que é que foi feito aqui nesta mecânica? Bem, então temos um turbo da HP Turbo, que chama-se HPT500R, que é de rolamentos. De rolamentos. Por isso é que eu lixo, se disse, leque zero... Exatamente. Ouves muito mais este barulho. Muita gente pensa que eu tenho o turbo fudido. Não. É mesmo por causa do turbo ser de rolamentos e ele a subia. Tenho, claro, as belas de irida, um grau 8 para aguentar o rumo. Até por todas as temperaturas, sim. Tenho a Volvo RS4, que é de gasolina, ou seja, que é por trás dos coletores de admissão. Tenho o flap delete, ou seja, já não tenho borboletas de admissão. Eliminei isto tudo. Está tudo aberto. Injeto os RS4, que é de um RS4-B7, por exemplo. Sim, sim, sim. Os injetores têm muito mais calvão. Ou seja, é por isso que o carro, ao acelerar, não muita gente vai perguntar, mas eu comprei arrasou quando estavas a acelerar ali quando o carro estava parado no início do vídeo. Deita um pouco de fumo preto. É normal. É gota, é gota. Exatamente. Tem um intercooler Audi S3 8P, ou seja, mantive o máximo original possível, porque há peças que são originais. Que encaixa aqui e é upgrade. O modelo é original, mas também é upgrade. Eu tentei manter o máximo original possível em termos disso, mesmo peças Volkswagen. Podia ter comprado aftermarket, mas preferia manter assim um bocado mais caro. Mas é o processo real, é funcional. Exatamente. Tem bomba de baixa pressão também de um Audi TT RS, ou seja, mais uma peça Volkswagen, que é para equipamento de baixos bancos. Tem bomba de alta pressão. Tem bomba de alta pressão. Exatamente. Baixa pressão e tem alta pressão também. Tem as duas. Tem a missão Racing Line, que é Volkswagen Racing, a antiga Volkswagen Racing, que agora chama-se Racing Line, aquele cónico. Sim, sim. Podia ter composto um cónico normal, que muita gente usa. Aquela caixa. Mas esta é a proferida. A proferida. Tem os cabos completo de 76, como já sabes. Sim, sim. E a panela Forex. PJSR, quem precisar de uma já sabe. Tem o PCB Delete, que é tipo, pronto, os gases, não me interessa também, não sei explicar bem, mas tem lá o PCB Delete, que antes de saber era de 2010. Pronto circular. Exatamente. Exatamente. Não sei o que é esta. Está bem, está bom. Eu andas. Tem postões e bielas de RP. Ok. Conhece a marca? Conhece, conhece. É o nosso amigo arpeado. Claro que conheço o arpeado de RP. Acaso não caiu ele. É o arpeado? Sim, sim. E tem embalagem forjada, que tu não notas. Não notas. Está muito leve. Que tem ali um segredo, mas quem precisar... Está muito leve mesmo. Tu tens as bielas forjadas e postões forjadas. Exato. Browns. Sem medo. Mano, tudo que o carro precisou. Bem dizer, o carro ficou com 0km. Temos aqui margem. Tudo que o motor precisou. Tudo que o motor precisou. Tudo que o motor precisou. Pulou tudo novo. Já que o motor estava fora, o motor saiu fora. Sim, sim. Já que o motor estava fora, meti tudo, tudo. Temos margem para achar. Olha lá. Começaste 3.000. O carro sai logo. Não, não. E em terceiro ele não sai melhor. Segundo ele patina um bocado. Parece que ele falha. Não, não. Estou-te só a dizer em relação à baixa rotação, carregas ele. Sim, sim. Anda logo. Não estás à espera que ele encha. Não, não. Pode sair? Não. O carro tem logo de jardim. Olha. Voltando ao carro. Que cavalos isto deu. Binário. Essas coisas todas. Vou lhe dar já uma sapatada. Bota. Binário. 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 Desenvolve, meu. Binário. 580. Camalagem 480. 480 cavalinhos. 480. 477, ok. Eu é que arredondei. É, é, é. A gente tem que dizer, é youtuber a Redondo Brasil. E o youtuber a Redondo Brasil. Não, se fosse 440, 474 é a dizer 470, tá? Não só diga-se. Mas é mais ou menos isso. Uma pessoa fez essa potência, depois reduzimos um bocado. Porque como tu sabes e como eu gosto de andar, eu sei que eu tenho aqui material para mais, e até com um bocadinho mais, outras coisitas, até poder fazer os 500 cavalos. Sim, sim. Porque eu não gosto de andar a 400 cavalos, eu pego no carro, olha, ou Lisboa, bota Lisboa. Queira da Espanha, vamos a Espanha. Há um anda à vontade com o carro. E não estás limitado a nível de, pá, agora faço uma viagem aqui. Será que vai durar? Pela Alemanha, não é? Exatamente. E não estás a quem me pegar no carro. Tipo, ah, eu curtir tanto com o meu... Pois, porque a gente estamos a filmar o carro, tu ainda o tens. Mas eu não sei se quando o lançar, tu ainda o tens, não é? Porque isto está em breve... Está em fase de negociação. Poderá ser que vá a vida dele e tu partas para outra. É verdade. Espero que Deus ainda te compreia a recuperação. É que é da panca. Bem, malta, está feito? Foi mais um... Oito, 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 oito. Aia meu cai. Câmara liga as escovas. Espera aí. Fail. Encosta. Estas partes é aquelas que não se corta. São as mais giras. Apaga esta. Como eu estava a dizer. Está feito. Foi o update ao Cooper R do PJSR. Fiquem bem. Pelo suor. De vez em quando pisca aqui toda a luz do motor, ela pisca. Deve ser por causa do limitador. Exatamente. Porque é isso que eu tinha perguntado. É tipo onda. Exatamente. Acende, apaliza, pronto. Já, os ondas também fazem isso. Ok. Foi um upgrade que o homem fez. Fez questão de trazer aqui ao canal. Sempre sim. A gente fez questão de vos mostrar. Está sussa. Está ping. É like, like. Espere mais pelo menos 10 mil likes. É like. Já sabem. Subscrevam o meu canal. Subscrevam o canal do pau. Partilhem o vídeo. Deixem nos comentários. O que é que vocês querem ver? Duas coisas. O que é que vocês querem ver no canal. Assim, nos canais. Entre os dois. E o que é que acharam? Do upgrade. Se o homem fez bem. Se o homem fez mal. O que é que acharam? 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 Fiz bem, fiz mal. Fiz bem a investir no dinheiro. Se queriam mais cavalos. Se queriam menos. Exatamente. Deixem nos comentários. Para já não bem nenhum 2000 tem que fazer esta potência. Aqui é Portugal. Tá bom. Tá bom. Nacional. Então vá. Fiquem bem. Um grande abraço. E a gente se despedir. Dá para despedir a sério. Quase. Com uma terceira. Yes! Um grande abraço. Um grande abraço de John. E evermore lezores. Não é possível. Em serbio, eu vou ainda ter queabiado. PEDRO SE theater não temShould However,実vim vocês ficam a擊. Estão muitoấnacentes funcionando. Verdade para comprar e vender para comprar o pé s posse. Estás a ver se vem alguém? Vai às 4000 rotações Para quem ficou até o fim Temos isto Ele arranca bem Não é mau Quer dizer que gira em acelerador Vai a patinar até o porto É isso que eu te a dizer Ao fazer esse tipo de lógico controle Estás a ver que não tem isso mesmo A acessibilidade no pedal Porque se não ele arranca e fica ali 1, sábado, domingo, terça, quarta É Tá feito Bota Gás